Bem-vindos ao nosso canal, Dicas de Hotéis, aqui quem fala é o Guilherme, e a dica de hoje são os melhores hotéis em Juazeiro do Norte, no Ceará. Mas antes, curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal e aciona as notificações para ficar por dentro de todas as nossas novidades aqui do canal. O link de todos os hotéis estão na bio do vídeo, é só clicar e você será direcionado para o Booking, o melhor site de reservas do mundo. E claro, o site que nós fizemos todas as nossas reservas. Sem mais delongas, vamos para a nossa primeira dica de hoje. A primeira dica de hoje é Ibi Juazeiro do Norte, a propriedade dispõe de recepção 24 horas, sala de jogos, estacionamento e restaurante. Você pode desfrutar de um buffet de café da manhã. Os quartos possuem ar-condicionado, frigobar e uma pequena mesa de trabalho. O hotel aceita pets. A avaliação dos hóspedes pelo site do Booking é de 9,1, considerado fantástico. O valor das diárias é a partir de R$ 305. O Imperial Palace, hotel e eventos, está localizado em uma área tranquila, entre as cidades de Juazeiro do Norte e Barbalha, em Cariri. A propriedade oferece piscina, jardins, café da manhã e estacionamento gratuitos. Os quartos são práticos e confortáveis, com ar-condicionado, frigobar, TV e banheiro privativo. O hotel não aceita pets. A avaliação dos hóspedes pelo site do Booking é de 8,3, considerado muito bom. O valor das diárias é a partir de R$ 312. O E-U-A Hotel Elegante, possui uma decoração sofisticada, e oferece academia, piscina, serviço de quarto, bar e um delicioso café da manhã. Os quartos têm ar-condicionado, TV, mesa de trabalho e frigobar. O hotel não aceita pets. A avaliação dos hóspedes pelo site do Booking é 9,3, considerado fantástico. O valor das diárias é a partir de R$ 446. Apresentando uma piscina ao ar livre com guarda-sóis e espreguiçadeiras, o Hotel Panorama oferece vista panorâmica para o centro de Juazeiro do Norte. A propriedade também dispõe de uma sala de TV e Wi-Fi gratuito. Você pode saborear o buffet de café da manhã, servido diariamente no restaurante. Todas as acomodações dispõem de ar-condicionado, TV a cabo, frigobar e banheiro privativo. As suítes ainda incluem uma varanda e área de estar. O hotel não aceita pets. A avaliação dos hóspedes pelo site do Booking é 8,1, considerado muito bom. O valor das diárias é a partir de R$ 306. E a última dica de hoje é o Hotel Encosta do Horto. Oferece piscina ao ar livre, jardim, restaurante e bar. Os quartos dispõem de ar-condicionado, mesa de trabalho, frigobar, TV de tela plana e terraço com vista da montanha. O hotel não aceita pets. A avaliação dos hóspedes pelo site do Booking é 8,8, considerado fabuloso. O valor das diárias é a partir de R$ 298. Espero que você tenha gostado das nossas dicas. E não se esqueça, curta o vídeo, se inscreva no nosso canal e acione o sininho. Assim você ficará sabendo de todas as novidades do canal. E até a próxima dica!